Mas eu não digo que o... não há ver, eu não defendo o humanismo em que o indivíduo se dilui no meio dos outros, não, pelo contrário, ele tem que se distinguir dos outros, eu não estou a defender a diluição do indivíduo, pelo contrário. O que eu digo é que o mais importante, num contexto em que nós vivemos, não é tanto, digamos, uma tal essência que cada um de nós teria, que é uma coisa que a própria ciência tem mesmo a demonstrar, que não há nada, não existe, não existe a alma, não existe um centro no cérebro, o nosso corpo tem não sei quantos por cento de bactérias, tem muitos outros organismos que vêm aqui connosco, nós não somos essa entidade única, pura, isso não existe, e hoje sabemos que somos feitos, nós somos uma nave cheia, vai cheia de organismos, não é? Que andamos aqui cheio de organismos, não somos um organismo, somos um bilhão de organismos, não é? Quer dizer, o nosso cérebro não tem o centro que define onde é que é, como é que se faz, para aqui fala, para aqui não vê-lo mais, isso também não existe. Então, os estudos têm demonstrado que o nosso cérebro é basicamente muito caótico, não tem centralidade, não tem hierarquias, não tem nada disso. Portanto, isso é um desfazer total da ideia do indivíduo, da pessoa, da personalidade do indivíduo, que, como nós, e que os artistas não lhe exprimem. Por isso é que eu digo que o mais importante não é tanto essa tal expressão, como se fosse dessa essência individual, que não existe, mas as interações que nós estabelecemos. Porque nestas teorias destes sistemas emergentes, com muitos agentes, não é? E cada um faz uma coisa, e das ações e interações desses agentes, digamos, vai nascer qualquer coisa, vai emergir qualquer coisa. A ação de cada um é muito importante, é determinante, mas é determinante pelas interações que estabelece, não é pela essência que possa ter. Por exemplo, essa é que é a diferença, portanto, eu não sou contra a, digamos, a marcação da individualidade, eu sou um indivíduo, e o robô também é. É um indivíduo de outra espécie, não é da espécie humana, é da espécie robótica, é uma espécie nova que apareceu no planeta. Por acaso somos nós que o construímos, mas isso, pronto, é um pormenor nesta história, e será cada vez mais no futuro um pormenor nesta história. Mas, portanto, tem a sua individualidade, tem o seu comportamento, tem a sua vida, entre aspas, uma vida singela, dedicada à arte, ainda por cima, portanto, mas é a sua vida, é o seu comportamento, faz aquilo, não sabe fazer mais nada, mas tem essa, essa insistência, tem uma insistência. Eu tenho a minha insistência, portanto, eu não estou a diluir nada.